Troca, troca, não para, não para. Mais filiações e a gente te conta tudo. Dessa vez no PDT. PDT com novos filiados. É a Apoliana. É a Ananias. Entendi. Teve uma mistura. Teve uma mistura. Acho que é porque a produção entendeu que o Ari trouxe essa informação lá em primeira mão no portal Meio News. Tem breve nova URL lá para você acessar. Ari trouxe a informação de que o John Wallace se filiaria ao PDT. E hoje fui lá conferir essa filiação, Ananias, que coloca o PDT em uma situação privilegiada dentro da base do governador Rafael Fonteles, a base de Fábio Novo aqui em Teresina. Foi lá na Câmara de Vereadores de Teresina. A gente tem as imagens aí. Festa lá. Mesmo na quinta-feira santa, o auditório do plenarinho estava lotado para a filiação do John Wallace com presenças de Evandro Ide, com a presença do próprio presidente da Câmara, Enzo Samuel. Tem as imagens aí para a gente mostrar? Toda a festa que estava tendo lá? Não sei, mas eu vou continuar falando aqui. Está aí, está na tela. Está aí na tela. Então, as lideranças lá do grupo John, o deputado Flávio Nogueira Júnior, também estava lá participando desse encontro. Ficha assinada. E o que o presidente Enzo falou no discurso dele foi um recado para quem dizia que o PDT não teria chapa. Ele disse que, pelo contrário, o partido vai eleger talvez até cinco nomes, considerando quem está chegando ainda na próxima semana. Vamos ver. A nossa missão, até o fechamento da janela, é buscar nomes para que a gente possa fazer essa quinta vaga. Ou seja, daquele partido que todo mundo dizia que não montava chapa, talvez depois a federação, dentro desse grupo que apoia a pregantizatura do Fago Novo, seja o partido que vai fazer mais vereadores. E falando em Fago Novo, esse é o nosso outro compromisso, senador John. Ele dizendo que o PDT vai para a rua, vai fortalecer o nome do pré-candidato Fago Novo. O John, que é o nome ali de dentro do gabinete do governador Rafael Fonteles, assessor especial lá do Palácio de Karnak. E eu listei aqui os puxadores de voto dessa chapa do PDT. Então, a gente, além do Enzo, do Evandro Ide e do John Wallace, a gente tem o Flor Mauel, a gente tem o professor Wilson da Educação, Raíssa Protetora, a Carla Cléia, que é PCD, tem também o Antônio Paz, a Ana Lina, e chega até a próxima semana, a apuração que eu tenho, o Júnior Macedo, que estaria já aí comunicando, o deputado Júnior César e o Jorgiano, que vai sair dessa chapa e se filiar à chapa do PDT. Então, é reforço importante e existe a possibilidade de que, com o esfacelamento daquela chapa do Avante, Ananias, também alguns nomes possam ser acomodados aí nessa chapa do PDT. O Avante, que é, inclusive, da base do prefeito doutor Pessoa, mas há conversações com alguns nomes que podem ir para aí. Então, na projeção, seria o segundo maior partido, já que o MDB tem uma projeção de eleger apenas dois, o PSD três, e o PDT, se alcançar essa meta de eleger cinco nomes, seria o segundo maior partido depois da federação, realmente, na próxima legislatura. Tá aí, então, o PDT se fortalecendo, tendo à frente Evandro e o presidente da Câmara, Enzo Samuel, e, sem dúvida, vai esperar uma grande chapa e vai buscar essas cadeiras na Câmara, porque está alinhado com o trabalho de Enzo e ele sabe que, fortalecendo o PDT, também fortalece o seu grupo político. Olha, a gente já avança, vai mostrar mais filiações para você. Hoje, nessa reta final do prazo, tem, inclusive, uma reviravolta no Republicanos. Mas, antes, tem a programação do fim de semana do restaurante e sítio Mirante do Lago. Você vai ficar a Semana Santa em Teresina, você já sabe o que precisa para curtir. No sábado de Aleluia, vai ter, ao vivo no Mirante, Laiane Ribeiro, a partir de uma da tarde, imperdível, música bacana, nesse lugar que é incrível. E no domingo de Páscoa, também a partir de uma da tarde, tem Fio Cabriola, levando o melhor da música para você curtir nesse ambiente incrível, perto, dentro de Teresina, que é o Mirante do Lago. E, além do Mirante, tem o Sítio da Luz. Fica na PI 112, Estrada para a União, no povoado São Vicente. Para você que quer alugar um espaço tranquilo para passar a sua Semana Santa, é uma grande opção. Você já tem agora o lugar ideal, o Sítio da Luz. É o novo empreendimento do Toinho, proprietário do Mirante do Lago e do Cajueiro. É o Sítio da Luz. Incrível, dá para você passar em seu final de semana, o seu feriado de Semana Santa, nesse lugar maravilhoso, aqui em Teresina. Muito bem, vamos lá. Como prometido, tem filiação no Republicanos, olha aí. Deputado Geová, ele... Dando uma rasteira... Deu assim... Em alguém... Né? É manchete da Poliex. É da Apoliana. Da Apoliana, da Apoliana. Ela mesmo. Eu me atropelo aqui nesse programa, né? Vai, Apoliana. Porque é como eu comentei hoje no Bom Dia, lá no nosso quadro de política, ontem a galera me fez de Judas, nem esperou o sábado de Aleluia, o meu privado bombou, depois daquela lista que eu trouxe aqui no programa. Deputado Geová mandou mensagem no programa dizendo que o Republicanos ia ter chapa, e hoje ele apresentou parte dessa chapa, confirmando a filiação da vereadora Tanandra Sarapatinha, ao Republicanos. A Tanandra vai junto com a pastora Ana Fidelis fazer, puxar os votos desta chapa. A gente tem outros nomes também que foram apresentados. Tem uma outra foto aí que amplia essa composição do Republicanos, com lideranças comunitárias, inclusive com a doutora Isabela Paranaguá, advogada... Eu já completo para você. A doutora Isabela Paranaguá, ela que é advogada, nome importante de rede social, tem uma proeminência dentro do grupo político, dentro do grupo dos advogados. O Jonatas Miranda também, ele que é presidente do Sindicato dos Empregados de Empresas de Aceio e Conservação do Piauí. E tem algumas outras lideranças aí que estão fazendo parte dessa chapa, que está pegando também alguns remanescentes que não cabem, por exemplo, dentro do União Brasil, dentro da composição do Progressistas, fazendo essa acomodação. O Jeová disse que a meta é eleger dois vereadores dentro desta chapa. Respondendo a pergunta do João, para quem também não acompanhou, o filho do deputado Jeová Alencar se filiou à União Brasil, no entendimento com o próprio Dilson, porque eles entenderam que ali dentro poderia fortalecer a União Brasil e é o partido que vai ter legenda com o doutor Silvio Mendes sendo candidato a prefeito. Então, tem o voto de legenda que conta para a chapa proporcional e ali ele já tem uma meta de chegar a três nomes. Então, a União Brasil, que inicialmente poderia fazer um e talvez um segundo na sobra, já eleva essa meta. Então, a gente tem ali um cenário que o doutor Silvio, com o Jeová e o Dilson querem montar três chapas competitivas, republicanos, progressistas e União Brasil. Tem o desafio realmente de até a próxima semana montar essa cauda. Não é fácil, porque a pastora tem uma expectativa aí, quem fala, há quem fale em seis mil votos, é um colégio importante da Igreja Universal, a vereadora está na da Sarapatinha, tem gente que fala aí em três, três mil e quinhentos votos, então, ainda falta voto, né? Ainda tem gente lá. Ainda falta voto. Eu ouvi dizer que o republicano, que a Igreja Universal deve bancar dois candidatos. Vai dividir, então, os votos, porque antes era só em Levinho. E outra coisa, detalhe, se ela fizer os dois candidatos e tiver mais um complemento de votos, dificilmente a Igreja deixa de fazer os dois candidatos. Eu vou falar a verdade. Eu achei que o Jová colocou a Tananda numa situação meio complicada eleitoralmente. Do ponto de vista da União Brasil, a situação é imprevisível, né? Porque você não sabe lá como é que vai ser a demanda de votos. É um partido que não tem ainda uma expertise em votos aqui na capital. O PSDB, sim, tinha essa expertise. Quando o Silvio saiu do PSDB, ele tinha essa base. Hoje, ele não tem. Complicou para tratar a Nandra? Complicou sobre a maneira. É França. Para fazer duas vagas diretas, a estimativa é de 30 mil votos. Então, em uma chapa que ainda está em construção, que a Poliana trouxe dois nomes fortes, dois nomes, uma, no caso, uma vereadora de mandato, a parte toda, que também foi muito bem votada na eleição de 2022. Mas, ainda falta ser complementada essa chapa e para alcançar essa meta, para fazer dois vereadores direto, é complicado, né, minha senhora? Tarefa difícil. Lembrando que, na eleição passada, o republicano fez um vereador. O vereador Pastor Levino. com mais de 5 mil votos. O Pastor Levino teve problemas de saúde, é bom que se diga, o Pastor Levino, ele não é mais pastor, ele foi destituído do cargo, ele foi afastado da igreja e ele está passando por problemas de saúde e, por isso, eu não sei se ele vai disputar a eleição. Ele vai pelo PRD, né? Já se filiou, inclusive, deve disputar pelo PRD. E aí, ele teve mais de 5 mil votos e o candidato, hoje suplente de vereador, Gustavo Gaioso, também teve mais de 5 mil votos e ficou de fora. Tem a dificuldade de você fazer dois, mesmo que tenha dois nomes fortes, porque não tem calma. O Francisco falou em 30 mil, mas dá quase 32. É muito voto. É 16 mil e pouco, né? É muito voto. O que o doutor Valdi falou aqui no programa é que a estimativa é exatamente de 15 mil, tá? Um pouco mais de 15 mil calculado, né? A estimativa do TRD é 16 mil. Tá aí. 15 mil e uma fração, né? É, porque não precisa dobrar para fazer a segunda vaga, mas, mesmo assim, é muito voto. É, não precisa dobrar, mas eles modificaram, por exemplo, aquelas pessoas que estavam acostumadas a pegar aquela sobrazinha de 1.500 votos, não sei o quê, de 1.200 votos. Ninguém vai ser eleito agora com menos de 1.500 votos. Como aconteceu na passada. Tem uma cláusula de barreira de 10%. Se você não fizer os 10% do coeficiente eleitoral, nem que você esteja na sobra daquele partido, você não entra. Você estava vendo ali antes da gente entrar no ar, e agora vamos falar dele, o Jornal Meio Norte. O Jornal Meio Norte que vai entrar em uma nova fase, agora 100% digital. Agora é Jornal Meio. Quem conta para a gente a novidade é Solange Souza. A vida é feita de ciclos. Um termina para que outro possa começar. E vai ser assim também na história do Jornal Meio Norte. De 31 de março, o Jornal Meio Norte sai com a sua última versão impressa e também como Jornal Meio Norte. A partir do dia 1º de abril, passa a se chamar Jornal Meio com uma plataforma 100% digital e interativa. Criado nos anos 90, o Jornal Meio Norte sempre foi ousado e inovador. Em 2003, foi o primeiro a fazer a diagramação por meio de computadores. Pioneiro também a usar cores, principalmente na capa. Em 2016, atingiu um novo patamar ao lançar a versão digital para smartphones e tablets, ampliando a presença nos meios digitais. Em 2017, passou a ter uma versão diferenciada no sábado e no domingo. A jornalista Isabel Cardoso trabalha no jornal desde a primeira edição, há 29 anos, e agora vai migrar para o universo digital. É um pouco de saudosismo, mas assim, vai acabar? O impresso, sim. Vai continuar, a gente vai ter um outro formato e os leitores podem acompanhar que a gente vai, a gente continua trabalhando, quem trabalha correto, continua trabalhando em qualquer plataforma. Agora nós vamos ser o primeiro jornal a sair 100% digital, né? Então é uma importância histórica muito grande para o jornalismo, para a comunicação do Piauí, e eu acho que as pessoas vão gostar do produto que a gente vai entregar. Nessa nova fase, não é apenas a TV que muda, mas todo o conglomerado de empresas que compõem o grupo, como o Jornal Meio Norte, que deixa de ser impresso e ganha, a partir de agora, uma versão 100% digital. Os principais acontecimentos do Piauí, do Brasil e do mundo em destaque, com análise detalhada dos fatos, além de vídeos e podcasts. Tudo agora, na palma da mão, em um só lugar. A última edição vai ser distribuída gratuitamente para todo o Estado. Vão ser 40 mil exemplares. É um ciclo concluído com sucesso e infinitas possibilidades que começam a partir de agora. José Osmando tem uma história de 25 anos com o Grupo Meio, boa parte deles dedicados ao Jornal Meio Norte, que agora vai ficar ainda mais moderno, mais atual. Dedico mais de 25 anos de minha vida profissional ao Grupo Meio Norte, especialmente ao Jornal Meio Norte, acompanhando diariamente sua feitura, da pauta até a impressão. Este jornal foi uma escola para estagiários até a profissionalização. E para mim também, que fui aprendendo com eles e elas a me renovar a cada dia, a aperfeiçoar minhas práticas, a observar, ouvir e respeitar. Tudo o que fizemos foi dedicado ao leitor, foco primordial do nosso trabalho, a quem demos um jornalismo de qualidade, seriedade e verdade, atendendo aos anseios de boa informação que cada um merece. Por isso, o Jornal Meio Norte tornou-se sempre mais necessário a vida das pessoas. O Jornal Meio